E tamo de volta com mais Total Water Kingdoms. Olha que interessante, eu consegui atrair os inimigos aqui pra poder invadir o local com minhas unidades e poder tacar fogo nos meus inimigos. Eita que tem arma de cerco atirando em mim. Nossa, olha essas balistas aqui cara. Caramba doido, que cidade... Que cidade fudida né. Olha isso. Como que invade isso aqui maluco? Como que invade essa cidade aqui? Eu vou perder meus arqueiros aqui. Vamos tacar fogo ali. Talvez eu consiga queimar ali em cima. Mas vai ser complicado cara. Esses trabucos aqui vão acabar comigo doido. O que eu não posso deixar é que eles destruam a minha arma de cerco né. Não tem problema os trabucos acertarem aqui. Nossa, não morre. O cara... Eu não consigo destruir o inimigo não. Vou começar a tacar fogo aqui. Vamos ver se eu consigo chegar aqui com a arma de cerco. Acho que eu consigo. Fica aqui embaixo. Fica aqui embaixo vocês dois. Play de Mi. E Guan Yu. Os caras com flecha de fogo não estão conseguindo queimar aqui não. Agora já era. Vem pra cá. Conseguimos tecnicamente atrair o inimigo pra esse lado da muralha aqui. Pra não ter... Não ter tiro na gente. Subimos aqui com os espadachins. Eu acho que a gente ganha essa briga aqui. Vamos lá, siege weapon. Bate no portão, desgraçado. Eu acho que eu tô atrapalhando o caminho, né. Eu tô atrapalhando, né. Por isso que eles não estão conseguindo bater no portão. Vou subir aqui. Com esses arqueiros aqui. Vamos lá. Ah, agora tá funcionando. Parece que agora tá funcionando aqui. Parece que a gente quebrou aqui. Vamos matar os cavalinhos aqui. Los cavalitos enemigos. Sobe aqui, desgraçado. Por que vocês estão parados aqui? Por que vocês estão parados aqui? Dá a porrada aqui? Pronto. O problema agora são esses caras aqui, né. Vamos capturar isso aqui com o Buanyu. Vamos lá. Sobe, desgraça. Captura essa toy aqui. Vamos vir aqui com a cavalaria aqui. E o outro generalzinho. Vamos vir aqui. Tomar essa torre aqui. Tomara que Buanyu não morra pra flechada, né. Eu espero que você seja mais forte do que isso, né, meu nobre. Corre pra cá, pelo amor de Deus, mano. Não quer tomar flechada, não. Por isso que a gente perde tanta gente no cerco, né. Os caras morrem muito. Vamos aumentar a defesa aqui dos caras. Eu poderia vir aqui em cima, charjar. Será que eu consigo matar os caras? Com o Buanyu e a Lei de Mi? Acho que eu consigo, não consigo? Faz uma parada aqui. Vem todo mundo pra cá. Esse ataque aqui precisa ser feito desse jeito. Porque eu preciso tomar essa cidade o mais rápido possível. Se eu não tomar essa cidade aqui... Eu não consigo destruir as defesas do Liu Biao. Mano, o Buanyu foi pra cima dos civis aqui, louco. Olha isso, cara. Os civis ficam no caminho. Tu não consegue lutar direito. Boa. Acho que eu consigo aqui. Acho que eu consigo matar todo mundo aqui com esses dois aqui. Então, eu vim aqui com o meu generalzinho. E pra cá, desgraça. Nas forças agora. Pronto. Conseguimos. Agora é só capturar o centro da cidade que é nosso. Vem atrás desse maluco aqui. Charge esses espadachinhos aqui. Esses capitãs de infantaria. Vai morrer tudo. Boa. Sobrou mais nada. Toma coice. Ok. Tecnicamente é nosso aqui. O que a gente faz aqui agora? Vamos ir pra cima daquele cara ali com esse maluco aqui. Deixar o Buanyu e a Lady Mi descansar aqui pra não precisar perder vida. Perder vida lutando é sacanagem. Vamos vir aqui, vai. Vamos matar aqueles caras ali. Cavalo. Boa. Morreu tudo. Derruba geral no chão com um charge violento. Quando é que os inimigos vão fugir, hein? Já tomei o centro da cidade. É meu. Vamos vir pra cá direto. Vem pra cima desses caras aqui. Mano, esses arqueiros inimigos estão bem com a vida cheia, né? Vamos lá. Mata aqui. Mata aqui. Mata aqui. Beleza, conseguimos. Botamos geral pra fugir. Cara, que coisa mais chata, hein? Que demora, hein? Aê, tomamos a cidade. Tomamos a cidade. Hesita. Ocupa. Beleza. Será que o Liu Biao aceitaria a paz? Será que ele aceitaria a paz com a gente? Eu não quero ter que ficar tomando cidades do Liu Biao. Liu Biao não era pra ser nosso inimigo. Ele quer que eu pague grana pra ele por 10 turnos e dê pra ele um território. A cidade que eu acabei de roubar. Parece que não vai ter paz com o Liu Biao. We will not have peace, Liu Biao. E o Antan? Pra não morrer... Talvez a melhor coisa seja dar upgrade aqui. É a única maneira do Yuantan não morrer. Acho que é a única maneira. Defende esse lugar aqui com sua vida e não morra, Yuantan. Não tem nenhuma unidade boa aqui pra gente pegar. Tem só cavalo, né? Mas eu prefiro os espadachins. Deixa eu ver... Eu vou dar upgrade nesse prédio aqui. Colocar a reposição de milícia. Pra gente se curar. Esse cara aqui... Será que eu tenho como defender esse lugar aqui? Eu tô pensando. Será que eu tenho como defender desse ataque aqui? Se eu defender desse ataque, esse cara acaba. Derrota acirrada, galera. Vamos lá. Eu acho que eu consigo me defender desse inimigo aqui. O general é muito forte. Mas eu acho que os cavalos matam ele. Aê! Vamos lá. Vou fazer uma defesa boa aqui. Preparar uma boa defesa aqui, né? E vou manter essa cavalaria aqui de milícias pra suporte. Enquanto eu vou mandar meus cavalinhos... Meu capitão de cavalaria pesado. E o restante dos cavalos. Olha que mapa bonito. Esse jogo é bonito demais. Mas Total War 3 Kingdoms tá entre os jogos mais bonitos da CA. Vamos lá, cavalinhos. Vamos pra cima, meus parça. Meus parça do crime. Vamos lá. Atropela aqui. Mas vai pra cima aqui. A gente atropela, mas a gente vai pra cima aqui. A gente não fica parado, não. Vai pra cá agora. Vai pra cá agora. Vem pra cá agora. Pronto. Os machadeiros agora. Maluco! Botei metade do exército inimigo pra correr. Metade já correu. Vem pra cá agora. Não tem condições, cara. Essa guarnição dos cavalos é muito forte. Pronto. Metade já correu aqui já. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Droga, tomei... Ih, tô botando pra correr aqui, mano. Boa, botei a milícia de gi pra correr e o bando do machado. Ah, não. Meus cavalinhos... Ah, perdi os cavalos. Bom, foi um bom começo, não foi? Eu botei um, dois, três, quatro, cinco pra correr. Caramba, doido. Que humilhação. Essa foi a maior humilhação que o inimigo sofreu. Eu acho que eles nem vão me cercar aqui. Sendo sincero. Deixa eu até vir pra cá. Fica aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, eles estão me cercando sim. Olha que desgraça. Olha que safadeza, mano. Vem pra cá. Fica no mato aqui, cavalo. Fica aqui. Você fica aqui nesse canto aqui pra... Pegar os caras quando eles estiverem vindo. Eu acho que eles estão tomando flechada, não estão? Dessa torre. A torre não tá atirando ninguém, não? Agora ela tá, mas eu vou mirar no cara que eu quero que ela atire. Fica aqui. E fica aqui fazendo uma... Uma defesa boa aqui. Cara, eles dividiram as tropas. Foi o maior erro deles dividir tropa, né? O maior erro dos caras é dividir as tropas. O cavalo vai ficar aqui pra atacar. Bota em grupo. Por onde que você tá indo, doido? Fica aqui. Olha isso aqui. Tá tomando flechada, vai fugir. Ó. Morreu aqui. A torre tá acertando ali. Os caras definitivamente não... Não pensam estrategicamente do jeito certo. Vamos charjar aqui com os espadachins. Vem aqui com o capitão. Charge aqui. Aqui não vai tacar fogo não, né? É provável que não taquem fogo em nada. Mano, o cara tá fugindo, general inimigo. Vamos cercar aqui. Os machadeiros. E vamos atacar pelas costas. Oh, cacete. Oh, desgraça. Tá com fogo aqui. Quem tá com fogo aqui? Caralho. Sempre acontece um negócio desse, né? Sempre acontece um troço desse. Alguém tacar fogo ali. Vou mirar com essa torre ali. Por que que isso aconteceu, cara? Por que que tacaram fogo aqui? Quem tacou fogo aqui? Ou melhor, né? Perguntando. Quem foi? Que loucura, velho. Do nada. Vamos lá. Foca o Huang Zhu. Eu vou focar o Huang Zhu. Porque se ele morrer, meio que os caras vão fugir, né? Essa milícia de Ji tá enchendo o saco. Eu vou ficar de olho nela. Vamos lá. Vamos avançar. Olha como eles ainda possuem vantagem sobre nós. Mesmo perdendo a batalha. Vamos lá. Toma. Boa. Huang Zhu tá fugindo. Mata a mulher aqui. Essa mulher é forte. Ela tem uns bônus roubados. Foca aqui. Pronto. Tamo ganhando. Vitória se aproxima. Mata ela. GG. Acabou. Será que eu consigo derrubar um dos generais? Um. Só um. Se eu conseguir fazer isso... No caso, ela ou o cara. Eles vão sair... Boa. Será que eu consigo derrubar esse outro cara aqui? Ele é nível 1, mano. O Huang Zhu sozinho não ganha a batalha. Vai, trouxa. Vai, cavalo. Tu não tá nem cansado, doido. É cavalaria leve. Pega. Pega. Mata. Corta. Come. Cozinha. Aê. Aê. Ha, 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 ha. Da, shi, y, ding. Aê. Eu perco graça imperial, mas não tem problema, não. Fong, letame. Olha. Eu vou dizer um negócio, hein. Vale super a pena lutar contra esses caras aqui. Com essa guarnição poderosa que a gente tem. Será que eu consigo recrutar alguém aqui? Eu consigo recrutar essa mulher aqui, mas dois comandantes no meu exército não fica bom. Eu poderia recrutar um desses merdas aqui, mas a comitiva dele é muito... É muito ruim e ele já tá em tarefa, né? Personagem que já tá em tarefa, eu não queria recrutar. Eu poderia recrutar essa mulher aqui, mas ela é bandida. Bandida não é o que eu queria. Acho que eu posso recrutar ela e mandar embora as unidades dela, né? Deixar ele com uma parceira aqui. Ou não. Deixa o Yuantan sozinho mesmo. E melhora as regiões que possivelmente serão atacadas pelo Sansei. Deixa eu ver aqui. Olha. Se o Gong Du tomar a fazenda pra mim, eu consigo ter uma vantagem sobre o meu oponente. Vamos vir aqui? Vamos vir aqui. Bem na beiradinha. E vamos fazer uma emboscada? Vamos fazer uma emboscada? Deixa eu ver se dá pra dar upgrade. A cidade ali de cima, eu não sei se vale a pena dar upgrade, não. Aqui em Dong Hai, talvez valha a pena dar upgrade na agricultura ou na comida. Quer dizer, na agricultura ou na comida foi ótimo. Na agricultura ou no dinheiro? Acho que no dinheiro, né? Vamos lá. Passa o turno. Caramba, hein? Liu Biao pediu pro Sansei participar da guerra contra o Menhu. Chuchu chegou. Chuchu. Tem um personagem novo na facção. Olha só! Tem um personagem novo na facção. Menos custo de construção, mais renda de todas as fontes. Vamos colocar ele pra gerir uma... Uma região aqui. Aqui. Pronto. Quem é esse cara? Sinceramente, eu não sei quem é esse cara. Eu não me lembro de nome. De nome eu não me lembro. Cara, esse maluco aqui... Tá vindo tomar a fazenda do Gong Du. O Gong Du é um merda, né? O Gong Du é um aliado de merda. Eu mandei ele atacar os outros. Ele não atacou ninguém. Ele não tomou a fazenda que eu mandei. Meu, cara! Qual que é a utilidade desses aliados? Tipo assim... Por que que eu tenho aliados nessa campanha, né? É brincadeira, cara! Eu não fui atacado pelo Liu Biao. Ele não me atacou aqui. Os meus aliados não fizeram nada. Qual que é a função desses caras, mano? Por que que eles existem? Vamos lá. Talvez eu deva atacar esse cara aqui. Deixa eu ver como é que tá a guarnição desse lugar aqui. É uma guarnição bem perigosa. Espadachinha, porra toda. O exército do cara é perigoso também, mas só tem lanceiro. Eu acho que eu venço esse exército inimigo, hein? Pode ser uma batalha meio louca. Mas eu tenho quase certeza que eu venço. Vamos lá. Derrota incontestável. E se eu lutar à noite? É acirrada. Vamos matar ele de fome. Vamos dar uma olhada no que a gente faz aqui. Vamos lá. Xuxu. Botei... Olha lá, mano. Ele é um... Cara, ele é o quê? Ele é um bom general, esse cara. Deixa eu ver aqui. Posso colocar ele como administrador ou como uma espécie de general, né? Ele tem surto inspirador, ele tem sabedoria do rio, ele tem umas paradas boas. Caramba, o cara é forte de verdade, mano. Vamos fazer o seguinte. Já vamos colocar ele aqui no exército do Iwantan. Caraca, Iwantan não gosta dele, não. Não tem problema, não. Vamos lá. Ele tem arqueiros. Eu acho que... Deixa eu ver aqui. 34 de poder. Olha! Vou recrutar arqueiros de Ii pra ele e vamos recrutar... Balistas, porque eu não quero avançar. Mesmo que o Iwantan e ele se odeiem, eu prefiro tê-lo no exército do que... Do que não tê-lo no exército, né? Vou melhorar essa fazenda aqui como forma de sobrevivência. Vamos ver o meu exército principal aqui. Esse cara aqui é forte, hein? Por que esse cara é mais forte do que eu? Ah, cavalaria e lanceiros. Beleza. Aqui embaixo eu posso descer e continuar a conquista, né? Eu tô tão confuso, cara. Eu não consigo andar aqui. Eu tô com a logística impedida. A fazenda do Gong Du vai embora, mano. O maldito Salsal... Ele vai pra onde? Meu aliado tá em guerra com o Salsal, não tá? Por que ele não me ajuda, velho? Eu não recebo ajuda dos aliados. É impressionante, cara. Vamos lá. Selecionar alvo. Vou mandar atacar o exército do Salsal. Gong Du. Sério que você tá sem alvo, cara? Pelo amor de Deus, velho. Cara, eu seleciono o alvo de um vídeo pro outro. Os caras desselecionam o alvo. É impressionante, cara. Deixa eu vir aqui. Não tem como fazer paz. Bom, eu tenho que pensar meus próximos movimentos agora. Eu acho que eu virei atrás do Salsal. Vamos vir aqui. Eu vou ficar invisível, hein? Emboscada. Aqui, eu posso ficar aqui dentro. É uma boa ideia. Mas talvez eu devesse vir até aqui, né? Deixa eu vir aqui. Pera aí. Eu acho que talvez eu devesse vir até aqui pra atacar o meu oponente. Vamos ficar invisível aqui? Tentar fazer umas emboscadas duplas e triplas. Acho que eu vou... Eu não vou ser atacado. Com certeza. Com certeza eu não vou ser atacado. Então talvez seja melhor ficar defendendo as terras aqui. Ou eu venho pra cá. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá. E fica na beirada aqui. Talvez seja a melhor opção. Esse cara que eu consigo matar. Esse cara que eu consigo matar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui. Fica aqui. Pra emboscar os inimigos. Qualquer emboscada que eu fizer vai ser benéfica. Porque eu vou receber reforços daqui do... Das paradas aqui. Tem um monte de lugar pra revoltar aqui, né? Vou diminuir a alíquota. Pronto. Agora a ordem pública melhorou. E eu nem precisei fazer muita coisa. Cara, que loucura, né? Vamos lá, galera. Vamos lutar contra esses caras aqui com cuidado. Vamos fazer batalha noturna. Vamos ver aqui o mapa. Eu acho que eu não vou precisar entrar, né? Eu vou poder meter tiro nos caras. Vamos lá. Salva. Eu preciso me livrar do Liu Biao. E vamos lá. Vamos vir aqui com os nossos arqueiros. Tacar fogo em tudo. Os trabucos já estão atirando aqui do outro lado do rio. Esse é um ótimo lugar pra colocar trabucos, hein? Vamos ver onde é que vai voar a pedrada. Nossa, não tá pegando. É, infelizmente a mira dos caras não é tão boa, né? Eu acho que eu vou mirar aqui. Nessa infantaria aqui. Opa, agora tá pegando aqui. Tá matando uns cavalinhos. Mas não é a minha intenção. Matar cavalo não é o que eu quero. Eu vou dar a volta ali. Vamos queimar as torres aqui dos caras. Pra acabar com a capacidade dele de prejudicar a gente. Vamos lá. Queima essa torre aqui. Burn, bitches, burn. Beleza, queimamos a torre. Agora vamos vir aqui. E queimar a torre dos outros ali. Olha. Aqui é um bom lugar pra mirar pedrada, hein? Nossa, tá pegando um chin cheio nos caras aqui. Vamos lá. Queima mais uma torre aqui. Quarenta por cento. Sem, queimou. Boa. Queima mais uma construção aqui. Enquanto isso, esse cara tá vindo aqui. Eu tô fazendo os inimigos darem a volta atrás de mim. Eu vou dar uma canseira nos caras aqui. Eu vou invadir com todo o meu exército aqui pela frente. Beleza. Queima essa torre aqui. De onde que o jogo tira que eu vou perder as batalhas, hein? Um dia eu vou descobrir quem é que programa o auto-resolver do Total War. E eu vou processar essa pessoa. Não, aqui não. A infantaria vazou daqui da frente. Eu vou continuar mirando aqui, cara. Continua tomando pedrada aí, trouxa. Vou mirar nos arqueiros lá dentro. Esses arqueiros de Yi são muito poderosos, né? O bagulho é muito louco com eles. Eu vou matar aquele cara ali. Aquele maluco ali com esse cara aqui. Eu acho que eu consigo duelar com ele. Não consigo? Não, ele tem a... A passiva. Hum, tem outro cara junto com ele. Não dá pra duelar, não. São dois caras bem ignorantes. Vamos pra cá. Vamos fazer essa batalha devagar. Pra gente não se ferrar. Vamos vir aqui com os arqueiros matar os crossbows lá dentro pra não tomar flechada. Olha os lanceiros, mano. Essa espada-xin vai dar problema. Eu vou ter que me preocupar em como eu vou matar esses caras. How am I going to kill the espada-xin? Hum, deixa eu pensar. Eu acho que eu posso esperar o charge, né? É a única coisa que eu posso fazer aqui. Olha que chato, cara. Vou mandar dois carinhas aqui pra cima. Vem pra cá você. Ativa a habilidade aqui. Pô, maluco. Charge aqui. Boa. Dano em área, dano em área, dano em área. Boa, arranquei metade. Não, cavalo, não. Tem cavalo vindo aqui. Ai. Ai, não. Beleza, botamos os caras pra correr aqui. Ah, mano. Os cavalinhos pegaram a gente aqui. Aí é sacanagem, né? Vamos lá. Vamos matar esses caras aqui. Primeiro briga de cavalo. Depois a gente mata os caras aqui. Porra. Vem pra cá, filha da puta. Eu não vi, mano. Eu achei que eu tinha ganho a troca ali, mas os cavalos atacaram a gente aqui. Bom, recuo com esse cara aqui. Um pouquinho. Bate nesse velho broche aqui. Que isso, cara? Perdi mais uma cavalaria minha. Vem pra cá. É foda, mano. Perder esses cavalinhos assim. Sai do melee, doido. Você não aguenta não, doido. Sai do melee. Você não aguenta a porrada não, cara. Vamos usar a habilidade aqui do maluco aqui. Pronto. Já reduz o moral dos outros aqui. É ruim para o moral. que isso, velho. Que isso, velho? O cara já tá aqui. Eu não vi. O cara já tá aqui lutando, cara. Vamos acabar com esses malucos aqui. Eu não posso fazer essas batalhas, não, cara. Toda vez que eu faço essas batalhas aqui... Desse jeito, eu faço merda. Toda vez que eu faço essas batalhas assim, eu faço merda. Eu acabo me... Me ferrando, né? Eu vou vazar aqui. Esse cara aqui... Esse cara veio atrás de mim ao invés de lutar. Eu vou ter que correr daqui. Corre daqui. Corre, 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 corre. Corre. Toma essa torre aqui rapidinho. Esse cara aqui tá morrendo. Esse maluco aqui. Esses caras aqui estão tancando aqui o charge. Vem pra cá. Esse cara aqui corre. Eu vou tomar as outras torres desse maluco aqui. Senão eu perco o meu generalzinho, cara. Meu comandantezinho. Beleza, mira aqui. Pô, botamos pra correr aqui. Vamos pra cá. Ahn... Vai atrás desse cara. Você volta aqui. Volta aqui. Não precisa dos dois pra matar o cara. Talvez derrubar no chão. Não sei. Eu acho que eu vou mirar com flecha de fogo agora nos caras que sobraram. Ô, filha da puta! Por que você tá indo pra trás? Mano, eu nunca vou entender por que o inimigo faz essas cagadas. O aliado faz essas merdas. O cara, ele pode simplesmente continuar o charge. E ele para no primeiro melee, cara. O cara fica tancando o primeiro melee no caminho. Que idiotice. Vamos lá. Aqui dá pra gente charjar e fazer uma brincadeirinha aqui. Vamos charjar pelas costas aqui, os caras aqui. Porradão no chão. Pronto. GG, maluco. Mata o velho aqui agora. Espadachinho aqui. A gente tá matando... Boa. Ou o cara fugiu, a gente matou ele. Um dos dois. Eu não me lembro, não. Não sei se eu consegui ver direito, não. Vamos vir aqui. Tentar pegar esse maluco aqui. O meu comandante tá fugindo aqui. Meu vanguarda. Não tem problema. Eu capturei a torre aqui. Capturei duas torres aqui. Acho que eu posso invadir aqui agora. Vem aqui. Vem você aqui. Vamos vir aqui pelas costas aqui. Derruba essa infantaria aqui. Boa. Mata geral. Maluco. O Eiyan tá salvando essa campanha, né? Ele parece um personagem de maior simplesão. Mas ele é forte pra caramba, cara. Boa. Derrotamos o general do cara aqui. Derrotamos o general gordão deles aqui. Essa cavalaria acho que ela vai embora. Ela não vai ficar enchendo o saco, não. Vamos atacar aqui. Poder ficou com a corpo dos arqueiros de I. É forte. Esses arqueiros de I. São aqueles arqueiros que lutam quando acaba a munição, né? São arqueiros bem legais. Olha isso aqui. Voltaram pra cá, né? Trouxas. Acho que acabou, né? Acabou, mano. Eu acho. Conseguimos. Expulsamos o maldito Liubial das nossas terras. Cara, que batalha foda, né? Olha só. Matamos dois, hein? Eita caramba. A gente tá perdendo graça imperial pra caramba, cara. Deixa eu ver como é que a gente tá aqui. Daqui a pouco o imperador vai nos odiar pra sempre. Caraca, o Salsal tá com mais graça imperial que a gente. Fornecer alimentos para o Galgan. Ele tem que ter pelo menos dez de alimento? Quem é Galgan? Deixa eu ver. Ih, vai acabar o turno. Ele tem seis. Maluco, eu fui o que mais deu comida pra ele. Todo mundo vai falhar. Eu podia ter dado mais comida pro Galgan, né? Vamos pegar isso aqui. Os Trabucos agora dão tiro de fogo. Weiyan. Vamos pegar pela abertura. Bônus de investido e mais moral? Ótimo. Quando os nossos aliados estiverem em charge, eu vou usar isso aqui. Ok. 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 Eu posso melhorar a economy desse lugar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui em Lian. Será que o Salsal vai atacar aqui? Na fazenda? Acho que com certeza ele vai tentar tomar a fazenda, não vai? É o lugar mais óbvio que ele vai tomar. Tem uma milícia poderosa ali. Deixa eu ver. Eu acho que vale a pena nesse lado aqui do mapa dar upgrade no porto pra ganhar mais dinheiro. Pra ganhar renda de especiaria, né? Quando é que eu vou ter um filho pra poder colocar no comando? Parece que nunca, né? Tá bom. Eu tenho que encerrar a vida desses caras aqui no próximo turno. Vamos passar. Era meio óbvio, né? Que o Salsal ia atacar a fazendinha aqui, né? Cretino, mano. Que maluco chato, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu poderia me defender e levar ao máximo do inimigo comigo. Mas não vai funcionar por causa do maldito do chuchu. Salsal, chuchu e esse cara são muito poderosos, velho. Não vale a pena. Meu aliado também não vai atacar ele. Ok. Perdemos dinheiro. Eu acho que a gente sofreu sanção do imperador, né? Ah. Missão fracassada. Pelo menos a gente tentou ajudar, né? A mãe de chuchu. Chuchu solicita uma reunião. E chega aflito. Meu senhor, sei que você ainda precisa de mim, mas o destino parece ter outros planos. Minha mãe enviou uma mensagem urgente. Devo partir para me encontrar com ela imediatamente. Porra, cara. Tá bom. Vai lá. Pode ir. O cara vai vazar, mano, do meu exército. Ou não? Superintendência disputada agora. Uai. Que estranho. Superintendência disputada? Não entendi. Por que que meu dinheiro diminuiu agora? Aliado move-se contra a Yuan Sha... Ah. O meu... Os aliados da gente, eles... Eles estão começando a se mover agora contra os inimigos. Vamos pegar esse bônus aqui. Não, esse cara é o quê? Esse cara é só um nobre da corte. Vamos aplicar isso aqui nele. Eu quero que todos os meus estrategistas sejam preparados para lutar. Para quando eu precisar utilizar eles, né? Linha de visibilidade da campanha. Vamos pegar esse aqui. Para pegar o bônus do baluarte. Tá, seguinte. Ninguém me atacou. Olha isso, galera. Ninguém me atacou, mano. O Liu Biao está bem ali. Eu posso acabar com esse exército aqui. Seria inteligente. Vamos lá. Derrota... Vitória incontestável. Não vou nem perder tropa. Ahn... Tá bom. Ok. Matamos tudo. Ahn... Dá para pegar esse cara para ele me servir, mas eu quero essa espada aqui. Eu vou executar esse maluco. Morre, trouxa. Vamos pegar a reposição que eu preciso. Vamos correr para cá. O Liu Biao vai vir para cima da gente. Liu Biao vai vir com tudo para cima da gente. Ele tem esses lanceiros com estudo pesado, que é uma coisa complicada. Eu acho que dá para lutar com esse merda. Não, esse cara é mais forte do que eu. Caramba, esses caras são mais fortes do que eu? Que bagulho chato, cara. Ahn... Deixa eu ver. Vamos vir para cá. Vamos atacar esse cara no próximo turno, junto do Gong Du aqui. Ahn... O Salsal tomou a fazendinha da gente. Ahn... O que eu posso fazer enquanto é isso? Será que o Yuan Shao vai ajudar? Será que o Yuan Shao vai ajudar ou vai ficar olhando? Aqui é o seguinte. Se eu vier para cá, esse cara sobe e toma esse lugar aqui. Então eu meio que estou numa sinuca de... Estou numa sinuca de bico. Vamos vir para cá. A área de emboscada é grande. E se eu ruxar para atacar essa cidade aqui? E se eu meio que fazer uma troca equivalente aqui? Tipo, eu perco essa oficina, mas eu tomo a cidade ali. Deixa eu ver como é que está a questão... A questão de negociar a paz aqui com o Sanse. 33? 23? Olha! Eu não queria brigar com o Liu Biao, não. Vamos ver aqui. Negociar. Ele quer... Não, esse cara só quer... Ele só quer que eu coop... Nossa, eu odeio isso, cara. Na moral. Ele quer que a gente coopere com ele. Mas e você, Sanse? Se for dinheiro... Nossa, eles querem vassalagem. Que babaca, velho. Não tem como, galera. Não tem como fazer paz com ninguém aqui, velho. Vamos negociar com esse maluco aqui em cima. Vamos exigir comércio. Solicitar alimento, né? Melhor maneira de manter os ogros na montanha... É negociando dinheiro com eles. Vamos negociar com o Zhang Yan, que é o bandido. Me paga aí, Zhang Yan. Pronto. Aí. Propor unificação, ninguém vai querer. Apoiar a independência, criar vassalo, ninguém vai querer. Acesso militar. Galgan. E o Anxi. Os caras estão tudo lá em cima. Os caras estão tudo lá em cima. Manutenção de exército. Acabou o meu bônus, tá? Aquele bônus que eu tinha de manutenção de exército, ele simplesmente acabou. O imperador não tá mais do nosso lado como ele tava antes. Deixa... Eu vou ter que aumentar os impostos, então. Pronto. Tive que aumentar um pouquinho. Olha, galera. Dá pra presumir, pelo ataque que a gente sofreu, que o Sansei não vai frear o seu ataque. Eu posso até atacar esse lugar aqui pra tomar essa passagem aqui. Ai, mas eu vou fazer isso sabe quando, galera? No próximo episódio. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai tá retomando com... A nossa campanha e... Fui!